Eu tô x1 hoje com inscrito aqui, e mano, basicamente veio até bot na partida aqui, cara E olha a mensagem que o cara mandou, acho que já me arrependi Ah, mano, eu vou pegar leve, relaxa, irmão Olha essa print da conversa dele, galera, ele basicamente falando se eu arregar ou não Coitado, véi, o senhor Pedro não arrega nunca, mano, bora que bora, galera E aí, mano, beleza, cara? Ih, 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 não vai dar nem pro gasto, eu acho, viu, gás De verdade mesmo, assim, tipo, vai ser tranquilo e favorável, mano Pera aí, deixa eu acabar com esses bots aqui Boa, beleza Eu queria muito saber o porquê que eu caí com um bot aqui, mano Mas, beleza, às vezes o Block Mangle dá essas bugadas, né? E aí, my friend, de buenas, mano, vamos ver se é zica do pântano, véi Bora lá, mano, bora lá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá E GG, mano, ganhamos x1 aqui, galera Ah, mano, vou ter que quebrar todas essas camas aqui Oh, na moral mesmo, cara, eu odeio quando fica caindo com um bot, cara Meu Deus Mas tá bom, clica no like, hein, galera Já vencemos o primeiro round aqui, né, mano? Zica do pântano, né, o som Ó, o amarelo já foi todo eliminado Ai, vamos logo no verde aqui, cara, pra gente eliminar E aí, green, beleza, mano? Bora aqui, bora Tem esse, ó, tem dois aqui, será que eu acerto? Putz, quase, véi Bora, vamos acabar com isso aqui, acabar com isso aqui também E o último verde, guys, ele tá basicamente aqui, cara Será que eu acerto a bola de fogo nele, véi? Vamos ver, vamos ver E, ok, ganhamos, galera Easy peasy, bro É isso aí, galera Um win pro senhor Pedro, né, mano? Deu uma lógica É, gente Estamos aqui novamente no X1, mano E de novo contra a bot, cara Caramba, eu nem sei que ilha que ele caiu agora, véi Tanta ilha Mas tudo bem, mano Let's go, let's move Deixa eu comprar umas paradas aqui Só pra gente não ficar sem nada, né? E, mano, ele se arrependeu já de ter ido o X1 comigo, né? Vocês viram, né, galera? Mas, mano, é vida, irmão Não tem muito o que eu fazer, cara É a vida da vida, né, mano? É, mas caiu em X1 dele aqui Ele é azul, cara Boa, beleza Ok, tranquilo então, mano E aí, irmão, beleza? E aí, manito E aí, manito Não, 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 não Mano, caramba, velho Vamos pegar ele aqui, galera Vamos tentar ganhar dele aqui Uma espadinha meio, né, ruim, né, mano? Espadinha ruim que eu tô aqui, né, cara? E aí, amarelo Você acha que você ganha de mim também, ô bot? Pelo amor de Deus Tá, tô com bastante gold agora, mano Isso é bom de ter bot, né? Porque, tipo assim, querendo ou não Dá pra gente, mano Pegar muito gold Farmar muito gold Já já eu luto com ele, cara Eu vou quebrar outra ilha ali Que é a do verde Vou deixar ele por último, tá ligado, mano? Bora que bora, gente Vamos brincar aqui com esses bots E aí, my friend Beleza, my friend Peraí, deixa eu vir aqui Falou, falou É nóis Tamo junto Boa, boa Aí tem mais um aqui Que é o último deles GG, cara Já comprei ovo de dragão, né? Então, perfeito, mano Será que ele vai conseguir quebrar minha cama? Aquele cara, pelo menos Ó, ele tá indo pra minha cama, galera Ele tá indo pra minha cama Oh my god, mano O bot tá, tipo, dando uns danos nele aqui, velho Meu Deus do céu Vamos pegar ele aqui, guys E aí, mano, de buenas, velho Tranquilo e favorável, mano Como você tá, irmão? Como você tá, irmão? Como você tá, ô, meizique, mano Nem sei o que pronunciar, mas GG, cara É, mano Você mexeu com alguém assim Que não é do seu tamanho, cara Tá ligado? Nossa, não veio nada também No meu ovo de dragão, velho Que tristeza Bom, gente Bora que bora, então, mano Eu vou, tipo assim Já quebrar isso aqui, tá ligado? E agora, bora um PVP com ele, né, mano? Ah, não Na verdade Vamos eliminar todos os bots do time dele E aí, depois a gente elimina ele, né, mano Deixa ele por último, né Bonitinho assim Zica do pântano, né, mano E tudo mais Ó, vem pra cá aqui E aí, bot Beleza, mano Falou pra você, cara E aí, inscribo Só falta você, irmão Como que você tá, mano? Você jogou no Void Será que tem parapente, alguma coisa? E ele tem Ele tem Vamos pegando ele aqui, galera Nossa, já dei um dano nele gigante Meu Deus do céu Pera aí Deixa eu vir pra cá E, 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 e Vai morrer fogo Vai morrer fogo Ó, ó, ó Ih, quase morreu fogo, mano Vou matar ele na picaretada, galera Bora lá, bora lá E, mano Eu sou zica do pântano, irmão Não dá, galera Clica nesse like Aí, gente Iniciou a partida aqui e tudo mais E, mano Agora eu tô no modo ranqueada Com inscrito, tá ligado? Eu falei, mano Joga no meu time aí Bora que bora E eu também preciso jogar muito No modo ranqueada Porque tá acabando já O meu passe das pedras da alma Tá ligado? Que a minha namorada me deu G3 E se ela descobrir, mano Que eu não joguei Pra, tipo, liberar isso aqui Ela vai me bater, velho Então, pelo amor de Deus Vamos lá, galera Eu tenho que upar isso aqui, né, mano Assim, é sensacional O pai isso aqui Eu tenho que upar Tipo, é o mínimo do mínimo Minha namorada me deu G3 Pra comprar essa parada Bom, eu simplesmente Vou tentar quebrar agora Essa ilha aqui Putz, grila, mano Cai no void Igual uma pamonha agora, né Mas vamos tentar Quebrar isso aqui Espero que dê bom E, ok, galera Deu bom, deu bom, deu bom, mano O Sr. Pedro consegue Não dá, mano Não dá É o rei É o zica do Pantonell É o Sr. Pedro, molecada Ai, cai no void de novo Ó, tô pegando aqui O maluco fugindinho Opa, não sei o quê Todo mundo sem cama, mano Todo mundo sem cama Só eu com cama, velho Graças a Deus, né Isso é muito bom, cara Matei o maluco ali Esse cara do meu time Fechou Chamei o inscrito Pra jogar comigo, tá Tipo, só Só lembrando mesmo vocês aí Meu Deus Errei tudo, cara Mano, o yellow foi totalmente eliminado Só falta aqui o verde E o vermelho, cara Então fechou Tranquilo, mano Easy win pra nós, velho Não dá, mano Vou até comprar armadura Quando eu tô sem armadura Ruxando igual um tonto aqui Mano, o verde quebrou minha cama O ousado, né, mano Bem ousado esse cara Inclusive tinha obsidian na minha cama Olha que legal, mano Será que foi o inscrito Que eu coloquei obsidian, cara Tá, mano Simplesmente agora vai ser uma parada Muito chata, velho Muito chato o Nilds Mano, eu vou tentar derrubar Aquele cara ali, ó Vamos lá E aí, irmão Cai, vai caindo aí Boa, beleza Vai ter esse cara aqui também Ó, vamos aqui Vamos, né, galerinha Espero que ele, né Morra, mas não deu muito certo Mas beleza, então Mano, tem aquele cara lá ainda, né Ó, vamos tentar derrubar ele, mano Espero que dê bom O cara tava em cima de uma torre Eu fui lá e acabei com a graça dele, né E a Elvis Presence Pra ele, né, mano Derrubei outro cara aqui também Hum, plataforma de slime Que bonitinho, hein, mano É, pena que acho que você vai ter que ter Tipo um parapente, irmão Pra você voltar, cara Eu acho que ele tinha Mardito Ó, tem um cara do vermelho aqui Me batendo e tudo mais, galera Que filha de uma mãe, velho Nossa, olha onde que tá a plataforma de slime dele? Ah, não, era só um bloco aquilo ali, né Tá, beleza Cara do vermelho tá batendo no meu dragão, cara Eu não estou gostando disso My friend Pelo amor de Deus Eu quero ficar de buenas aqui Isso, isso Isso que eu queria, mano Isso, vamos lá PVP Eu, você, você e eu, irmão Tá, joguei ele pro void, mano Eu acho, cara Eu acho que eu joguei ele pro void Ele tá aqui Uou Derruba ele, mano Derruba ele Derruba ele Derruba, derruba esse cara aí, mano Pelo amor de Deus Acho que conseguimos derrubar, mano Não, não conseguimos Ele também usou um dragão, cara Pelo amor de Deus O cara também tem um dragão Mano, aí é de sacanagem, né, velho Meu Deus do céu Eu caí no void de novo Boa Tão ali, ó Tão ali pra treta, velho É o Miguel e o... Sei lá o nome do outro ali, mano Mas GG, galera Vamos lá Ué, cadê, cadê o cara Cadê o cara Uou, GG E, mano, não veio nada de novo no meu ovo de dragão Caramba, esse ovo de dragão tá funcionando, velho Porque isso tá vindo porcaria, cara Falta um player do green, mano Será que aquele cara que tava lá na torrezinha Aquela hora que eu derrubei com o meu dragão, mano Será, será? É, por precaução, galera Vamos comprar aqui uma bússola, mano Que eu acho que vai ser muito importante pra gente aqui, mano Ó, tá lá no meio Tá lá no meio, cara Ali, ali Ó o fugitivo Ó o fugitivo, mano Pega esse cara Ah, ele tá sem cor no nick Por isso que a gente tá se bugando aqui, né, velho Tá, deixa eu tentar buscar ali com o parapente mesmo, guys Vamos ver, ó, não Ai, travou bem na hora que eu fui bater nele, mano Não é possível Tá, eu vou tentar buscar esse cara, mano Vamos que vamos Acho que vai dar bom, velho Vamos pegar ele aqui, irmão, beleza? Essa é uma vara de pesca, mano Que bonita essa vara de pesca Que marca que ela é, cara? Hein, 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 hein Falou pra você? Ah, não, 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 não Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Vamos pegar ele, mano Não é possível, velho Esse cara é chato, mano Que cara chato e suportável Esse cara do verde, mano Por que eu não matei ele na hora que eu consegui, né, velho Tipo, a hora que eu ia conseguir, né Putz, grila, velho Tá, agora eu não faço a mínima ideia de onde ele esteja Ele tá lá pra ilha, tipo, do meio aqui Do diamante, velho Não sei, cadê esse cara, mano? Esse aqui tá invisível Ah, encontrei, galera Tá indo pra ilha dele ali, mano Simplesmente Tá, eu consegui alcançar ele muito rápido Porque eu vou fazer isso aqui, tá ligado? Ah, tá pegando o player AFK, mano Então você é machão mesmo, né? Ah, entendi Então você é zica do pântano Você pega o player AFK Beleza, irmão Não, é de buenas, mano De buenas Falou pra você, velho Vamos lá, galera Se ele usar parapente, eu já vou atrás dele Óbvio, né, mano Já vou pegar esse maluquinho Nossa, já tá com oito de vida Dez de vida O bichão tá forte Zica do pântano Pega ele, mano Vamos lá, velho Ok, derrubamos E... Olha lá O cara imortal Morre, mano Pelo amor de Deus, cara Morre, carinha Vamos lá, velho Pelo amor de Deus O cara tá dando um trampo De pegar ele na corridinha dele aqui Que tá... Olha, tá tenso Não queria falar nada, não, mano Matou esse cara finalmente? Não, não matou, velho Usou parapente de novo, galera Vamos em busca dele Mano, eu vou ter que tomar uma poção de velocidade Pra pegar esse cara que corre muito aqui, velho Não dá, mano O cara tá fugindo muito Será que o nosso inscrito tá vivo ainda, mano? Deixa eu ver aqui, cara Tipo, será que ele tá vivo? Deixa eu ver Tá vivo, tá vivo, né, mano É pra tá vivo, né? Ó, encontrei o fugitivo aqui, mano E aí, irmão Beleza, mano Nossa, não tomou dano de queda nenhum Se eu pular aqui Acho que capaz de eu morrer, cara Bora lá, gás Cadê ele, velho Cadê ele, cadê ele Ele tava aqui Ele tava aqui, mano Esse cara é muito chato, velho Ó, ó Ele vai matar o maluco do meu time, viu? Eu não queria falar nada, não, mano Acho que ele vai matar o cara do meu time Mas eu vou ganhar Vou ganhar essa partida aqui, mano Deixa ele com 6 de vida Ô, irmão Para de correr da gente, cara Isso é muito chato, velho Na moral mesmo, cara Que coisa de tonto Mano, eu deixei ele totalmente sem vida, galera Que loucura ali, velho Nossa, esse bagulho ia ser muito bom, mano É, ele usou retrospectivo Só pra pegar gold, eu acho Pilantra Ele vai voltar Calma aí Eu vou ficar aqui, ó Vou ficar aqui esperando Acho que ele vai usar o clone dele Pra voltar pra cá, cara Se ele voltar pra cá Vou ficar esperando ele e tudo mais Pera aí de mim aqui, ó Ó, ó Vamos ver, galera Se ele voltar, ele vai cair bem em cima do diamante fake, mano Vai ser muito engraçado, cara De verdade Ah, isso acabou só Que droga, velho Olha, caiu no void aqui, mano Eu tampei ele, velho Boa, vamos que vamos, então Calma aí Ok Boa, 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 boa Vamos pegar ele aqui Volta aqui, mano Que cara chato, irmão Na moral Não é possível um negócio desse, mano O cara tá dando lá em todo mundo aqui, cara Não, não, não Vamos pegar ele, velho Não é possível Não, com o dragão vai ter que ir Com alguma coisa aqui vai ter que funcionar, velho Boa, GG, galera Duas camas quatro Que eu fiquei MVP da partida